Música Fala galera do The Hiders, meu nome é Gabriela Carmona, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O motociclismo entrou na minha vida quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade, meu tio tinha uma sete galo e ele me buscava para tomar sorvete aos finais de semana. Então, eu sempre gostei de moto, sempre assim, foi um sonho meu ter uma Harley. Quando eu tinha uns 10, 11 anos eu fazia coleção de motinhas, minha mãe comprava para mim e hoje eu pude ter uma Harley. Minha primeira Harley foi em 2017, tive uma Roadster onde eu fui presenteada pelo meu esposo no Dia das Mães. E hoje eu estou com uma fat boy e faço parte do grupo Ladies of the Road, com muito orgulho. Música Estamos no evento BMS em Curitiba e cheguei aqui com o pessoal de Campo Grande, do motoclube, os amigos meus. Muito legal, foi uma viagem muito bacana. E eu quero deixar um recado para as mulheres que têm vontade de pilotar. Meninas, todas nós podemos, vamos lá, vamos pilotar, vamos se unir. Juntas somos mais fortes. É isso aí. Música Fala galera, beleza? Eu sou o Emerson De Julio, do projeto Moto Mua Amiga, lá na cidade do Tabu Mua da Serra. Se você não curtiu aí na página do The Riders, vá lá e curta, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e bora lá! Música Música